Enquanto o noivo é viciado em ficar toda hora pondo a mão na bunda da noiva na hora do ensaio, mesmo que a gente avise pra não pegar, na hora de a gente dirigir, na hora de se conectar com as pessoas, a gente tem que evitar o não. Não! Não é aonde não colocar a mão, é aonde colocar a mão. E sabe por que a maioria dos fotógrafos não fala isso? Porque não domina a direção e não sabe onde botar a mão. Não sabe o que pedir pra eles fazer. Se coloca no lugar do homem, tá? Ele tá brincando, tá botando a mão na bunda da namorada dele, da mulher dele, da noiva dele, não importa. Tá tudo bem, cada um bota a mão onde quer e enfim. Agora pega essa. Às vezes nós, fotógrafos, não sabemos onde botar a mão, não sabemos como fazer uma boa foto com uma boa direção. Imagina se é capaz do cliente conseguir saber isso. Difícil. Então ele não sabe onde botar a mão. Ele tá tentando te ajudar, tentando dar movimento, tentando fazer brincadeiras ali. Então assim, se nem nós, fotógrafos, às vezes, não sabemos aonde botar as mãos dos clientes na hora de dirigir eles, imagina se o cliente vai saber. Então assim, não fala o que ele não pode fazer. Fala o que ele deve fazer. Foca na solução. Tá, e qual é a solução? Sobe mais a mão na cintura lá em cima, abraça ela bem aqui em cima nas escápulas. Sabe, bota as mãos por cima, bota a mão no bolso, puxa a mão aqui, bota as duas mãos embaixo lá embaixo. Cara, eu posso ficar aqui dando dicas pra vocês a Fuzel. É só vocês olharem as minhas fotos também que vocês vão ver essas paradas. Entrar no Poder da Autoria e ver eu dirigindo na prática. GoPro em cima da câmera e me acompanhando nos eventos e nos ensaios. Então o que acontece? Fica ligado nisso aí, velho. De verdade. Fica ligado nisso aí, velho.